Gilberto Gomes, eu sou promotor de polícia comunitária e microempreendedor em Teoflotoni. Nós estamos aqui para poder participar dessa carreata, porque eu acho muito importante. Nós estamos passando por esse problema sério de pandemia no mundo inteiro, Teoflotoni também está sofrendo com a situação, porque nós temos aí um comércio fechado já há aproximadamente 30 dias. Todos sabem que a estrutura de Teoflotoni é muito pequena para poder deixar o comércio fechado por tanto tempo, porque nós dependemos diretamente do comércio aberto para a renda entrar no município. Até porque nós não temos nenhum caso confirmado em Teoflotoni do Covid-19 e devido a temperatura nossa ser elevada, a gente vê aí os profissionais da área falando que esse vírus dificilmente vai chegar em Teoflotoni e contaminar as pessoas. Então não vejo nenhum motivo para o comércio ficar fechado por tanto tempo. Há já vista que o promotor, procurador da área de saúde, o doutor Lucas, eu vi entrevistado na rádio e ele soltou então a recomendação para o prefeito dizendo que só pode reabrir o comércio a hora que estruturar um hospital Santa Rosália para uma possível crise de pandemia na cidade, ou seja, casos confirmados. Eu gostaria de perguntar a esse promotor, quando é que esse hospital vai ficar então com condições de receber? Nunca. Teoflotoni, Santa Rosália, que nunca teve condições de nada. Então nós vamos ficar com o comércio fechado até quando? E depois quando o comércio falir, Teoflotoni ficar quebrado, pais de famílias precisando de serem assistidos com cesta básica, onde vai a dignidade desse pai de família? Cesta básica mata a fome da pessoa, mas não dá dignidade não. Eu queria saber se esse promotor teria condições de dar dignidade para esse povo, se ele responsabilizaria em deixar o comércio fechado, assumir o compromisso de deixar o comércio fechado, que ele vai fazer depois para a população, se ele teria condições de dar pelo menos metade do salário dele para poder ajudar as pessoas. Então eu acho um absurdo o comércio fechado. Essa manifestação hoje é importantíssima. Nós vamos pressionar o prefeito, nós precisamos do comércio aberto para que pais de família voltem a trabalhar e serem dignos do seu salário e manterem suas famílias ganhando o pão de cada dia com o seu suor. Isso parece uma piada, parece uma piada. Porque nós sabemos muito bem que o Santa Rosália, o problema do Santa Rosália é político. Quantos milhões de dinheiro já entrou no Santa Rosália? O Santa Rosália nunca resolve o problema. Então é político, é desvio de recursos, de dinheiro, que a gente não tem como provar, que não temos papéis, mas a suspeita é muito grande. Então nunca vai resolver, porque falta uma estrutura política, administradores competentes, honestos, falta gestão pública em Torfotone e honestidade acima de tudo. Todos nós sabemos de improbidade administrativa do prefeito. Infelizmente, quero aqui também aproveitar, aproveitar cada Ministério Público em Torfotone que não funciona. A vontade minha de sair daqui em Brasília e acionar a PGR para poder investigar o Ministério Público em Torfotone. Porque não investiga, tudo que a gente denuncia lá, o Ministério Público simplesmente não dá a resposta para a sociedade. Nunca que esse hospital vai ser reestruturado, nunca vai estruturar o hospital. Porque todo mundo sabe a situação do hospital e não é de hoje. Não é com 10, 15 dias que vai estruturar o hospital para poder receber uma possível crise de pandemia de Torfotone que não tem. Isso é piada, isso é mentira, isso é fluxo de caixa que estão fazendo para a campanha desse ano, infelizmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto